Oh no E ficou Tentar e começar É inútil, não vai dar Já tem um novo amor Mas vou ficar aqui Recordando o que passou Procurando alguma forma De reconquistar o seu amor E nas noites frias Madrugadas vazias Quem vai cuidar de mim? E na solidão Quem sofre é o coração Quem vai cuidar de mim? Bem feito pra mim Por magoar assim Quem vai cuidar de mim? E no abandono Eu sofri perco o som Mas vem cuidar de mim Eu pisei na bola Mas nunca é tarde Agora só lembranças Momentos de distância E ficou Tentar recomeçar É inútil, não vai dar Já tem um novo amor Mas vou ficar aqui Recordando o que passou Procurando alguma forma De reconquistar o seu amor E nas noites frias E nas noites frias Madrugadas vazias Quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? E na solidão Quem sofre é o coração Quem vai cuidar de mim? Bem feito pra mim Por magoar assim Quem vai cuidar de mim? E no abandono Eu sofri perco o sono Mas vem cuidar de mim Ah, vem cuidar de mim Ah, vem cuidar de mim